Esse sim é passar frio morar em Campinas, ó Ô bicho pra passar frio, meu Ô André, ô André, você viu isso aqui, André? Olha, cara do céu, esse que é passar frio, hein Carabéns, ó, olha aqui, André Olha, olha como é que tá Olha como é que tá o cara, meu Esse é passar frio, hein Aqui é uma caneta sobrando, olha, mano